O sonho comanda a vida E o sonho é bem mais rápido do que o pensamento O sonho não tem censura O sonho transporta-nos para os lugares mais incríveis O sonho permite-nos viajar de uma forma impressionante Mesmo sem tirar os pés do lugar Ou seja, muitas das vezes sonhamos com uma vida e temos outra Tantas das vezes o sonho é a única coisa da vida Que nós temos para nos agarrar Porque ela não é nada animadora O sonho é a génese deste mundo Que pula e avança Como uma bola colorida Nas mãos de uma criança Não é? Um bocado estavam aqui a cantar Ou seja, o sonho E vou falar dele porque acho que faz falta sonharmos Reprimimos o sonho Não penses nisso que isso não é para ti Tenha os pés bem assentos no chão Tira um curso de computadores Ou seja, sonhar é algo que cada vez está mais reprimido Na vida de todas as pessoas Por isso aquilo que eu vou conversar convosco nestes minutos que se seguem É um convite para embarcarem comigo nesta viagem de sonho E como qualquer viagem tem que ter boas histórias E eu vou contar histórias Storyteller Para mim hoje é um método pedagógico Nos Estados Unidos, enfim, contar histórias das empresas, das grandes organizações Que é o contexto onde eu trabalho com maior frequência É algo que se analisa, Storyteller Eu digo que sou Storyteller Tailor no sentido que é alfaiate de histórias Ou crio algumas histórias Ou algumas que conheço, roubo histórias Melhor, sou um ladrão de histórias Histórias que apanho por aí E que tento depois aplicar ao mundo organizacional E a primeira história Que eu vos conto Já agora estas histórias Muitas vezes as histórias podem parecer um universo muito naif Muito infantil O Hans Christian Andersen disse As histórias servem para adormecer as crianças Mas fundamentalmente ajudam a despertar os adultos Eu tenho a certeza que pelo menos algumas destas histórias vocês vão recordar E elas depois vão remeter para um determinado universo Ajudam a nossa memorização Que é uma componente importante da nossa mente A primeira história que vos conto É a seguinte Um rapaz de raça negra Um pretinho Que passeava por uma estrada poerenta E de repente tropeçou Na famosa lâmpada do Aladino Esfregou-a e saiu de lá o gênio Que se vira para ele e disse Concedo-te três desejos Três sonhos O que tu quiseres O miúdo refletiu um pouco e disse Já sei Eu gostava de ser branco Porque estou cheio de sentir as agruras Do racismo A segregação e a injustiça na pele Já agora também gostava de outra coisa De ter muita água Que é coisa que escasseia no meu país E já agora Por que não Gostava de ser procurado por mulheres Estávamos jeito Dizem que é fixe O gênio virou-se para ele Apontou as suas mãos Um raio de energia brutal Atingiu aquele miúdo E de repente ele Transformou-se Num bidé De facto Era branco Não lhe faltavam águas E mulheres Era a fartura Moral da história Porque tinha que ter uma história Esta moral Ou seja Nunca deixem os seus sonhos Nas mãos de ninguém Pode dar para o torto Temos que ser nós Como diria alguém Nelson Mandela O dono do meu destino Capitão da minha alma Temos que ser nós A perseguir os nossos sonhos E às vezes dizemos Mas dávamos jeito Uma mãozinha E essa mãozinha Pode ser os pais Que ajudam Pode ser o patrão Pode ser O governo Não se fiem Por isso O melhor sítio Para encontrar uma mãozinha É na extremidade Do vosso braço Já lá está E dá um jeito Imaginem a vossa vida Sem ela Não tinha o mesmo prazer Por isso A mão já lá está Nós Somos os principais Obreiros Da caminhada Que fazemos E é um sonho Que nos instiga A dar o primeiro passo Nada faz parte Do nosso comportamento Sem que antes Tivesse passado Pela nossa cabeça É isso que nos distingue Da coubo galega Que também é um ser vivo Mas não tem miolos E eu estou a falar De questões relacionadas Com a mente Por isso Esta questão Um homem fantástico Que era uma espécie De contabilista E um dia começou a escrever E escreveu Cada vez escrevia melhor E um dia disse Gostava De contar os dias Por os dedos Encontrar uma mão cheia Esse homem Chama-se José Saramago Transformou um sonho Numa realidade Sonha-lidade Por isso Esta questão É muito relevante Mas para transformar O sonho em realidade O sonho é grátis A realidade tem um preço O que é que temos que fazer Para transformar o sonho Da realidade Vamos a isso Step by step Como diria Jack O estripador Vamos lá pôr isto por partes Que não é nada disto Que está aqui Mas Há de ser algo Que está por aí Este slide Não faz grande sentido Ou diria mesmo Que não faz nenhum Pode pôr o segundo slide Se conseguir Mas Eu também preciso dele Para falar Mas é o segundo slide Exatamente Fantástico Aqui a equipa de TEDx Funciona mais alto Palmas para o TEDx E então Estas componentes São importantes Para realizarmos Os nossos sonhos Destaco A terceira Education Diz-me muito Trabalho nessa área Muitas vezes Quando chego às empresas Grandes empresas Pequenas empresas E Dizem Mas a sua intervenção Essa formação Tem um custo elevado É cara Eu digo-lhes sempre Ok Experimentem então O preço da ignorância Vai ver o valor E o que ele sai do bolso Um diretor financeiro Pergunta ao homem De recursos humanos Mas Nós vamos estar a investir Nas pessoas E depois Corremos o risco Delas irem embora E o homem Dos recursos humanos Disse-lhe assim Pois Se calhar Era mais seguro Não investimos nada E assim garantimos Que elas permaneciam Aqui eternamente Se calhar Também não era A melhor opção Ou seja Nós Temos que realizar Os nossos sonhos E A frase Uma das frases Mais excepcionais Que este planeta Escuta E que é um Autento ícone O próximo slide Já agora Vão dando o clique I have a dream Hallelujah Este homem Fantástico Martin Luther King Não disse Eu tenho uma estratégia Eu tenho um plano Um balance scorecard Um objetivo Não disse I have a dream Esse sonho Mudou a história Da humanidade Um homem contemporâneo E eu John Fitzgerald Kennedy Que se comora agora 50 anos da sua morte Também teve um sonho E disse Em 1961 Disse Até ao fim da década Vamos pôr um homem na lua E trazê-lo de volta Claro que se fosse um portuga Vamos pôr um homem na lua Não definia o tempo da obra E isso de o trazer Também já era mimo Enfim Um novo approach Mas regressando ao Martin Luther King Que disse I have a dream O sonho dele Na altura Era uma coisa impressionante Queria que os negros Tivessem direito a votar E houve uma mulher Muitas vezes é assim Nós para alcançarmos nossos sonhos Temos que nos levantar E lutar por eles Uma mulher num autocarro E na altura os negros Tinham que dar o lugar aos brancos Num autocarro E então Um branco Estava perto da senhora negra Num autocarro Tipo Então não estás a perceber Levanta-te E ela não se levantou Começou Uma revolução nos Estados Unidos Só porque alguém Não se levantou E foi a melhor forma De estar de pé A lutar por aquilo Que sempre acreditou Conseguiu-se o voto Para os negros O Martin Luther King Lobou com um tiro na cabeça O Kennedy também Outros lutaram Como o Malcolm X E teve o mesmo destino Pois Um homem que tinha tudo Para não ter nada Mas não há nada Que o impeça de ter tudo Que há gente que nem sabe Onde ele nasceu Que tem um nome Que não dá jeito para nada E que se celebrizou Com uma frase simples Mas que remete Para este universo Yes, we can Esse homem Não votou simplesmente Votaram nele Passou-se em 50 anos De um sonho Que era poderem votar Para uma realidade Absolutamente impressionante Que é A maior economia do mundo E um dos países Mais vibrantes do planeta Votarem neste homem Hoje É o homem mais poderoso Do mundo Seguramente Aquilo que era um sonho Tornou-se numa realidade Sonha-lidade Por isso Quando pensarem que Na nossa vida Temos apenas um beco Sem saída Lembrem-se Que é somente Um bom local Para dar a volta E no caminho De volta Quando encontrarem Uma placa Que diga Curva perigosa À esquerda Não pensem Ok A tombou pela direita Não Vão pela esquerda Não tem qualquer Conotação política Porque é por aí O caminho Por isso Esta questão De que Podem pôr o próximo slide Esta questão De que Às vezes a vida Parece-nos hostil Pouco sedutora Eu costumo dizer Quando a vida Vos parecer amarga Mexam-se um pouco I got a feeling Mexem-se um pouco Porque o açúcar Pode estar no fundo Mas está lá Está aí Nós Temos muito mais Do que a maior parte Das pessoas Que alcançaram Coisas absolutamente Excepcionais Para fazer O que ainda Não foi feito Pedra Brunhosa Ou seja Conto-vos uma história Ainda não tinha contado Nenhuma Uma história Diferente Não é anedota Um rapaz Com uma doença terminal Saiu de casa Entrou numa loja Uma loja de música Viu uma miúda bonita Naquela loja Ficou tão encantado Com a doçura dela Que olhou para ela E disse Eu quero aquele CD Ela embrulhou o CD Delicadamente E levou para casa Ele foi lá no dia seguinte Ainda mais seduzido Vibrante Absolutamente Encantado com aquela figura E ela também parecia Ter alguma afetividade por ele Ele olhou para ela E Dê-me aquele CD Ela embrulhou Delicadamente Ele levou Isto repetiu-se no dia seguinte No outro No outro Durante uma semana Mais uma semana Um mês Todos os dias Ele ia lá Olhava para ela Estava claramente Apaixonada E ela estava claramente Queidinha por ele Via-se que havia ali Um bom vibe Até que ele No último dia Disse Eu vou lá Com o CD E assim fez Mas cheio de coragem Deixou Em cima do balcão Um cartão Com o nome dele António Gostava muito De falar consigo E pôs o número de telefone E saiu Cheio de vergonha A correr No dia seguinte Não apareceu na loja No outro dia Também não apareceu No outro também não Na semana seguinte Também não Um mês Sem aparecer A miúda já tinha Saudades dele Senti-a a falta Daquela companhia diária Muito agradável Até que decidiu Pegar naquele Número de telefone Ligou E disse Eu sou a Luísa Quero falar contigo António E do outro lado Uma senhora disse Não é o António É a mãe O António Já morreu E estou aqui No quarto dele A recolher Os últimos Pertenses É curioso Ele tem uma Cheia 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 de CDs Eu nem sabia Que ele gostava De música Até vou Desembrulhar Estes CDs Estavam todos Embrolhados Vou desembrulhar Estes CDs E começou a desembrulhar Um, dois, três, quatro Desembrulhou-os E disse É incrível Dentro de cada pacote Dentro de cada embrulho Tem sempre um cartão Que diz Eu adorava conhecê-lo Gosto muito de si Luísa Ou seja Nós Muitas das vezes Estamos a um pequeno passo De concretizar a realidade E só não fazemos Porque As nossas dúvidas São traidoras E fazem-nos perder O bem Que poderíamos conquistar Não fosse o medo De tentar William Shakespeare A dúvida é a gênese Da ansiedade Que nos inibe De prosseguir Aquilo que queremos Por isso E a dúvida é instigada Muitas vezes pelos outros Que dizem Que tu não consegues Porquê? Porque não és bonito Porque não és rico Porque não tens um carro fantástico Porque não tens um curso E nessa altura Temos apenas que pensar Que quando nos derem Um pontapé no traseiro Até isso nos empurra para a frente E temos que pensar Porque isto é autoconfiança Ao mais alto nível Que temos que nos comportar Como um cabalo na parada Que desfila Caga E ainda é aplaudido É isso É isso que temos que fazer Próximo slide Ou seja É preciso muita imaginação A imaginação A inteligência A divertir-se A imaginação É mais importante Que o conhecimento Disse-nos Einstein A imaginação Tem um fulgor imenso A imaginação Move a mente Com uma força Absolutamente impressionante A imaginação E o sonho Superam a realidade Superam claramente A realidade Como alguém diria Jorge Sequeira Neste caso O nosso pensamento Não acaba Onde a mini saia termina Por isso Moral da história Usem saia Saiam sempre Saiam de manhã Saiam de tarde Saiam de noite Mas saia Façam como aquela imagem Que vimos há pouco Ou seja O cérebro É uma máquina Absolutamente excepcional 1,3 kg Que temos dentro do crânio Tão vibrante Tão incrível Que essa máquina é O cérebro Que eu chego mesmo A pensar Que toda a gente Havia de ter uma Eu às vezes Também me emociono Sou quase Como as pessoas A emoção A razão Que andam ali De mão dada Por isso Esta frase Para concluir Que um homem excepcional Nos disse uma vez A sonho A sonho A sonho A sonho É apenas A sonho A sonho A sonho A sonho É a realidade Por isso Sonhem juntos Que dá jeito E Esta ideia De que A melhor forma De realizarmos Um sonho É ajudar o maior Número de pessoas Que encontrarmos A realizar o delas Porque comportamento Gera comportamento Se eu ajudar os outros Eles vão me ajudar a mim Não é para querer Comprar um pedacinho Do céu Por isso Um provérbio Africano Falamos aqui De viagens Excepcionais Um provérbio Africano Diz Se tens pressa Vai sozinho Mas se quiser chegar longe Arranja a companhia Eu Estive em muito boa companhia Agradeço Terem partilhado comigo Este momento E Lembrem-se De uma coisa fantástica Que o Leonardo da Vinci Nos disse uma vez Tudo o que é a realidade De hoje Já foi sonho um dia Keep dreaming God bless you Obrigado Valeu Obrigado Muitíssimo obrigado Vocês são fixos